Havendo Deus falado no Antigo Testamento por Stephen Count Primeiro volume, capítulo 2, Gênesis, a vontade de Deus No princípio criou Deus os céus e a terra, assim lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 E no mesmo capítulo 1, no versículo 26, lemos Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Oremos Querido Pai Celestial, agradecemos-te por ter nos dado teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo E agradecemos por ter nos dado tua preciosa Palavra Agradecemos por ter nos dado teu Santo Espírito Para que por meio dele possamos entender tua Palavra e ver teu Filho, nosso Senhor Jesus Pai, como te louvamos e agradecemos, porque a tua vontade é que vejamos teu amado Filho E não apenas que o vejamos, mas que sejamos transformados e conformados a sua imagem Pai, agradecemos-te por toda tua misericórdia e graça, por teu propósito e plano Adoramos-te e pedimos que abras tua Palavra para que ela seja Espírito e vida para nós A ti seja a glória Oramos em nome do Senhor Jesus Amém Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Ainda que na cronologia bíblica, talvez não seja o primeiro livro que foi escrito Provavelmente o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis Jó deve ter sido escrito durante a Era dos Patriarcas E nós sabemos que Gênesis foi escrito nos tempos de Moisés Ainda assim é muito apropriado ter o livro de Gênesis colocado no início da Bíblia Porque ele é a Gênesis O título do livro vem daquela que é a primeira palavra da Bíblia hebraica Portanto chamamos este livro de Gênesis Que no grego quer dizer origem Este é um livro de começos, um livro de origens Você pode perceber de imediato qual é o escopo e o limite deste livro por meio de seu título Gênesis é o campo de semeadura da Bíblia Neste livro, o germe de cada verdade e de cada assunto da Bíblia foi plantado E estas sementes irão desenvolver-se por toda a Bíblia Entretanto, Gênesis trata somente dos princípios Com exceção do princípio de Deus Pois Deus é o princípio Este livro nos fala do princípio da criação Do princípio do sábado Do princípio do homem Do princípio da vida Do princípio do pecado Do princípio da redenção Do princípio da família Do princípio da nação E da raça Gênesis nos conta o princípio de tudo Contudo, não esqueça É apenas o começo Este livro não trata do fim Do resultado final Pois é um livro de princípios Estes princípios serão desenvolvidos por toda a Bíblia Até que alcancemos o livro de Apocalipse Então você pode ver o resultado final Gênesis faz parte de um livro em cinco volumes Chamado Pentateuco No livro de Gênesis Nós temos a história primitiva E também a história dos patriarcas A história primitiva vai da criação Até a queda do homem Da queda do homem Até o dilúvio E do dilúvio Até a torre de Babel Depois disso Gênesis nos conta a história dos patriarcas Ou seja A história de Abraão Isaac Jacó E José As tradições judaicas e cristãs Concordam Que o livro de Gênesis Assim como todo o Pentateuco Foi escrito por Moisés O Talmud nos diz que Moisés escreveu o Pentateuco Com exceção dos últimos oito versículos Que foram escritos por Josué Creio que isto é evidente Já que estes últimos versículos Nos contam sobre a morte de Moisés Como Moisés compilou o livro de Gênesis Ele o fez sob o poder do Espírito Santo Homens santos falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo É isso que nos diz 2 Pedro capítulo 1 versículo 21 Parte dessa compilação foi feita por revelação direta da parte de Deus Como isso ocorreu? O próprio Deus narrou a história da criação a Moisés Ninguém estava presente no momento da criação para contar a história de modo que Moisés a soubesse Portanto ele recebeu a história da criação por revelação direta de Deus A outra parte do livro provavelmente tem sua origem nas tradições orais Pois sabemos que os patriarcas viveram vidas muito longas De centenas e centenas de anos Portanto eles foram capazes de transmitir aquilo que havia ocorrido durante suas vidas Há várias gerações Provavelmente Moisés compilou o livro de Gênesis Usando as tradições orais que eram preservadas no meio do povo Moisés era o instrumento mais adequado para escrever o livro de Gênesis Porque era um homem muito culto Ele havia aprendido toda a sabedoria do Egito Que era a maior nação do mundo naquela época E cuja civilização estava no auge Moisés também era um homem que havia sido muito disciplinado por Deus Ele havia conhecido a disciplina do Senhor ao longo de dois períodos de quarenta anos Portanto em Moisés havia grande erudição e também havia profunda disciplina Quando estas coisas são combinadas Então temos um utensílio apropriado Usado por Deus para nos dar este tremendo livro de Gênesis Moisés deve ter escrito este livro por volta do ano 1500 antes de Cristo O livro cobre um período de aproximadamente dois mil anos Desde a história da criação até a morte de José Há muitas maneiras de abordarmos o livro de Gênesis Nossa perspectiva pode ser histórica, profética, dispensacional, tipológica ou espiritual Existem muitas abordagens diferentes Mas o que faremos é abordar este livro biograficamente Contudo, antes de entrar no livro de Gênesis Será útil para nós ter uma ideia do que tratam os cinco livros de Moisés ou Pentateuco Colocando de forma muito simples, temos o seguinte Gênesis fala da vontade de Deus Êxodo fala da obra de Deus Levítico fala do caminho de Deus Números fala do andar de Deus Deuteronômio fala da palavra de Deus Gênesis é um livro dos princípios, da origem E sempre que você pensa nos princípios Isso se associa imediatamente com propósito e vontade Nosso Deus é um Deus de princípios Ele é o princípio Ele também é um Deus de propósito A suprema vontade do universo Ele não é como um homem Algumas vezes nós fazemos coisas de forma impensada ou por acidente Mas Deus nunca age dessa forma Ele é a suprema vontade Ele é um Deus de propósito Tudo que ele faz já foi antes decidido em sua mente Seu propósito é definido E então ele estabelece um plano sobre o qual vai operar Até que seja cumprido Este é o nosso Deus Em Efésios capítulo 1 versículo 5 Paulo diz De acordo com o bondoso prazer de sua vontade Tudo que Deus faz, ele o faz De acordo com o bondoso prazer de sua vontade Deus tem sua vontade E ela não é influenciada por ninguém Sua vontade está de acordo com sua satisfação Seu prazer Esta é a maneira que satisfaz ao nosso Deus Portanto ele decide que tudo será feito dessa forma Tudo será realizado de acordo com o bondoso prazer de sua vontade E a partir disso Ele dá início a todas as coisas Ele começa a estabelecer todas as coisas Até que ao final Todas as coisas juntas convergem na sua vontade Por esta razão é muito importante que vejamos qual é a vontade de Deus Qual é o seu propósito desde o princípio Se não soubermos qual é a sua vontade Não seremos capazes de entender o que ele está fazendo Esta é a razão pela qual as pessoas não entendem o que Deus está fazendo Elas não conhecem a sua vontade Se você conhece a vontade de Deus Isso explica todas as coisas Desse modo precisamos primeiramente conhecer a sua vontade E disso é que trata o livro de Gênesis A vontade de Deus Qual é a suprema, abrangente e soberana vontade de Deus? Creio que isso é evidente A vontade de Deus não é outra coisa Se não seu amado filho É verdade que estamos falando de sua vontade em relação à humanidade Mas mesmo assim O que está na mente de Deus é seu amado filho Deus vê um homem Um homem perfeito Um homem segundo o seu próprio coração E Deus está edificando este homem em muitos homens Deus revela este homem Seu amado filho A humanidade De modo que por meio do Espírito Santo Ele possa edificar este homem em muitos homens Até que eles sejam conformados ao filho Para que ele possa conduzir muitos filhos à glória Deus está buscando o homem O homem universal O homem segundo o padrão do homem perfeito E este homem perfeito Num sentido Torna-se corporativo Para compreender muitos e muitos homens como ele Esta é a vontade de Deus A expressão um só e muitos Pode ser encontrada em Romanos capítulo 5 Ali nós temos um só e também temos muitos Contudo os muitos vieram de um só E estes muitos irão retornar àquele um só Vão ser colocados juntos com ele E isso se torna um novo homem Esta é a vontade de Deus E por causa disso você vai notar que Gênesis é um livro de biografias Deus não está interessado em métodos e teorias Nem mesmo em teologia Deus está interessado no homem Portanto o primeiro livro da Bíblia É um livro de biografias Nele você encontra as biografias de oito pessoas Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José Evidentemente muitas outras pessoas são mencionadas no livro de Gênesis Mas elas aparecem e logo caem no esquecimento Com todos estes oito personagens tem sua história contada Porque as suas vidas estão interligadas com o amado filho Com o homem que está no coração de Deus Tanto na história primitiva como na história dos patriarcas Não temos outra coisa senão a história do Senhor Jesus Podemos ver o Senhor Jesus nessas oito vidas É como se Deus edificasse a vida do Senhor Jesus nessas vidas E portanto quando você reúne essas oito pessoas Você vê Cristo Em cada uma dessas vidas você vê um fragmento Um aspecto de Cristo E quando você coloca essas oito pessoas juntas Você obtém o quadro completo da história de Cristo Este é o assunto do livro de Gênesis Começamos então com a nossa primeira biografia Adão Adão significa terra vermelha Deus usou a terra vermelha para formar o corpo do homem Mesmo que o homem tenha sido formado de terra vermelha Ainda assim ele foi criado a imagem e semelhança de Deus Dentre todo o universo de seres criados O homem é o único que foi criado a imagem de Deus Nem mesmo os anjos foram criados assim Mas somente o homem Deus soprou o fôlego da vida nas narinas Daquela forma que havia feito com terra vermelha E o homem se tornou alma vivente Existe algo no homem que é correspondente a Deus E que a ele responde O homem foi feito para Deus de uma forma muito especial É por esta razão que Santo Agostinho disse Minha alma jamais poderá entrar no descanso Até que ela descanse em ti, ó Deus O homem foi feito de uma forma especial Ele foi feito a imagem de Deus Ele foi formado de tal modo que sem Deus Ele é vazio, irrealizado e incompleto Ele é como um vaso para conter a vida de Deus Desta forma o homem foi criado Deus deu a este homem que ele criou Domínio sobre as aves do céu Sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar De modo que ele pudesse governar toda a terra Em nome de Deus O homem foi criado de forma perfeita Ele tinha um espírito, uma alma e um corpo Ele tinha cinco sentidos completos Tinha todos os membros de seu corpo íntegros E tinha todas as faculdades de sua alma vivas Uma alma vivente Ele podia pensar, podia sentir, podia decidir E também escolher Ele também tinha um espírito De forma que pudesse ter comunhão com Deus Pudesse conhecer a Deus E até mesmo possuir a Deus E ser plenamente possuído por Deus O homem foi criado perfeito No entanto ele precisava ser aperfeiçoado Como sabemos disso? Depois de ter criado o homem Deus o colocou no jardim do Éden O termo jardim do Éden Significa jardim do prazer Éden significa prazer Deus queria que o homem Desfrutasse das coisas que ele havia criado E que guardasse, cultivasse E exercesse domínio sobre a sua criação Entretanto Havia uma condição O homem precisava ser aperfeiçoado Deus então colocou diante do homem duas árvores A árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal Era como se Deus dissesse Você foi criado perfeito Mas se quiser deleitar-se em tudo o que criei E exercer domínio sobre todas as coisas em meu nome Como meu governador Então você precisa comer do fruto da árvore da vida Você precisa da minha vida Somente depois que você possuir minha vida E que minha vida o possuir É que você será capaz de deleitar-se em tudo o que fiz E governar sobre todas as coisas que criei Contudo existe a árvore do conhecimento do bem e do mal Se você comer dessa árvore E a vida de sua alma será desenvolvida em grande medida Você vai adquirir um conhecimento do bem e do mal Separado de Deus Separado da vida Baseado apenas no raciocínio e na racionalização Você será capaz de distinguir o bem e o mal Mas não o fará por meio da vida Mas pelo uso de sua razão Você terá esse poder Mas estará declarando sua independência de mim Você estará fazendo de si próprio um Deus E o resultado será morte Você não será capaz de deleitar-se nas coisas que criei Nem governar sobre a criação Infelizmente nossos antepassados Adão e Eva Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal Ao invés da árvore da vida Em outras palavras Eles preferiram ser independentes do que depender de Deus Eles preferiram viver a sua própria vida Do que estar em união com Deus em vida Sabemos qual foi o resultado O pecado entrou no mundo Seguido da morte Que é o salário do pecado Entretanto damos graças a Deus Porque ele deu ao homem uma segunda chance Um dia nós vimos aquele que carregou em seu corpo Os nossos pecados sobre o madeiro De modo que nós Estando mortos para os pecados Vivamos para a justiça Veja em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 Nossos antepassados perderam a árvore da vida Mas graças a Deus Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado no Calvário Aquela cruz era um madeiro numa árvore Ninguém iria colocar um criminoso em uma cruz polida Pintada ou folhada a ouro Eles apenas cortavam uma árvore E penduravam o acusado nela Portanto quando o Senhor Jesus foi crucificado no madeiro A Bíblia nos diz que daquela árvore saiu vida para nós Quando nós cremos no Senhor Jesus Graças a Deus Nós comemos da árvore da vida A vida de Deus está em nós E se permitirmos que essa vida nos governe Poderemos ter tanto domínio como deleite Contudo sem a vida de Deus não há deleite Cada deleite neste mundo carrega consigo a sua tristeza No entanto quando você desfruta tudo na vida de Deus Isso é verdadeiro deleite e também domínio Consideremos agora a próxima história Abel Abel significa sopro ou vaidade Por que razão Adão e Eva deram esse nome a seu filho? Quando eles tiveram Caim, seu primogênito Eles lhe deram um nome que significa aquisição Pois haviam adquirido um varão com o auxílio do Senhor Eles pensavam que em Caim haviam recebido a promessa da semente da mulher Que lemos em Gênesis capítulo 3 versículo 15 Contudo tiveram uma grande decepção Portanto, quando nasceu Abel Eles chamaram aquele filho de sopro Você sabe que há apenas um sopro entre nós e a morte E que tudo debaixo do sol é vaidade Salomão, o pregador, nos diz isso Ele afirma em Eclesiastes Vaidade das vaidades, tudo é vaidade Tudo debaixo do sol é vaidade Quão real é essa afirmação Tendo percebido isso, Abel sabia que não era mais do que um sopro Havia apenas um sopro entre ele e a morte E Abel sabia que o homem sob o pecado Não poderia desfrutar de coisa alguma Afinal, tudo é vaidade E tudo resulta em vaidade Por essa razão, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício Como nos conta em Hebreus capítulo 11 versículo 4 Ele reconheceu seu pecado Confiou no sangue remidor do cordeiro E tendo oferecido sacrifício superior Foi aceito por Deus Queridos irmãos Isso é verdade com relação a nós hoje em dia Precisamos perceber que existe apenas um sopro Entre nós e a morte A vida é tão curta, tão cheia de incertezas E ainda que tenhamos este sopro Tudo é em vão Vaidade das vaidades Será que isso não deveria despertar nossos corações De modo que reconheçamos nossos pecados Nos humilhemos diante de Deus E aceitemos o cordeiro por ele preparado? Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Assim lemos em João capítulo 1 versículo 29 Se nós o fizermos Seremos aceitos por Deus no amado Não porque sejamos melhores do que qualquer outra pessoa Mas por causa do mais excelente sacrifício Consideremos agora cerca de Enoque Enoque significa disciplina ou devotado Quando ele tinha 65 anos de idade Gerou um filho E parece evidente que algo aconteceu naquele momento Foi revelado a Enoque que quando seu filho Metosalém morresse Uma catástrofe tremenda se abateria sobre o mundo Por causa dessa revelação Enoque andou com Deus pela fé Durante 300 anos Você gostaria de andar com Deus? Provavelmente você gostaria que Deus andasse com você Andar com Deus exige disciplina Muita disciplina A menos que você seja plenamente consagrado a Deus Você não será capaz de andar com Ele nem mesmo por um dia O que dizer sobre 300 anos? O fato é que Enoque andou com Deus por 300 anos Ele andou firmemente E continuou andando e andando Até que achou-se no céu Ele já não era Pois Deus o havia tomado pela fé Contudo, antes de ser tomado Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus Damos graças a Deus pelo fato de Metosalém ter vivido por 969 anos Esta foi a vida mais longa vivida sobre a Terra Na China temos uma lenda Segundo a qual o homem que mais viveu Foi Peng Su Que chegou aos 800 anos Contudo, Metosalém alcançou 969 anos de idade Qual a razão de uma vida tão longa? É a misericórdia de Deus Estava sendo paciente com a humanidade Porque sabemos que o dilúvio veio com a morte de Metosalém Em Enoque temos um homem que andou com Deus por 300 anos Aceitando a disciplina do Senhor e consagrando a si mesmo para Deus Por causa disso ele foi arrebatado O céu foi sua recompensa Se nós andarmos com Deus Se nós sofrermos com Ele Também seremos glorificados com Ele Vejamos agora a nossa quarta biografia Noé Noé significa repouso Quando ele nasceu, seu pai Lameque disse Por meio deste filho nós teremos descanso de nosso trabalho E da fadiga de nossas mãos Pois a Terra é amaldiçoada por Deus A coisa mais proeminente na vida de Noé Foi a construção da arca Foi nela que Noé e sua família foram escondidos Quando veio o dilúvio e com ele o juízo sobre este mundo Eles foram preservados Quando terminou o dilúvio Noé saiu para uma nova terra E tornou-se o herdeiro da justiça segundo Deus Eu creio que o quadro diante de nós aqui É o de Noé e sua família na arca E isso simplesmente significa Permanecer em Cristo Cristo é a arca e nós devemos permanecer nele Se permanecermos em Cristo Quando o homem for julgado e condenado Nós não seremos julgados Ao invés disso Seremos os herdeiros da justiça Herdaremos o reino vindouro Que é governado pela justiça Quão importante é Que aprendamos a permanecer em Cristo O Senhor Jesus disse em João capítulo 15 Eu sou a videira e vós os ramos Permanecei em mim e eu em vós Então dareis muito fruto E o Pai será glorificado Permanecer significa simplesmente Fazer a nossa habitação em Cristo Portanto não visite Cristo Uma vez por dia Ou uma vez ao mês Ou uma vez por semana Ou uma vez por semana aos domingos Mas faça de Cristo a sua morada Fique lá E se você permanecer nele Não será condenado com o mundo Que está sob juízo Ao contrário Você herdará a justiça O reino Temos agora nossa consideração Frente a Abraão Abraão significa Pai de uma multidão Ao longo de sua vida Abraão construiu vários altares Ninguém constrói um altar Para si mesmo O altar é um símbolo Da vida espiritual Pois ele é construído Para adorar a Deus De modo que possa invocar O nome do Senhor Portanto em Abraão Você encontra uma vida espiritual Uma vida com Deus Ele havia sido chamado Para deixar a cidade de Ur dos Caldeus Ir para Canaã Para ser mais preciso Deus chamou Abraão Para si mesmo E Abraão obedeceu pela fé Encontramos nesse homem Uma vida espiritual O que é uma vida espiritual? É uma vida com Deus Você não mede a vida espiritual Pelo conhecimento que você tem Mesmo que seja da Bíblia A vida espiritual é medida Pelo quanto você experimenta de Deus Pelo quanto Deus tem você como amigo Isso é vida espiritual No Antigo Testamento Você tem o altar Enquanto no Novo Testamento Você encontra a cruz De fato o altar do Antigo Testamento É a cruz do Novo Testamento No capítulo 13 de Hebreus Quando o autor diz Que possuímos um altar No versículo 10 Ele não está se referindo Ao altar do templo em Jerusalém Onde eram oferecidas As ofertas queimadas Ele se refere a cruz Que está fora da porta de Jerusalém Onde Cristo foi crucificado A cruz e Cristo são inseparáveis E por esta razão você nota Que a cruz se torna a marca registrada Dos cristãos Você não pode ter Cristo sem a cruz Um Cristo sem cruz Não é um verdadeiro Cristo Pois ele não pode nos salvar Do mesmo modo Como pode alguém ser um verdadeiro cristão Se não há marcas da cruz em sua vida Como pode alguém ser um cristão Experimentalmente Se não tem feridas Estou falando de nossa experiência E não de nossa posição Se não há marcas e feridas Isso significa que você nunca foi tratado E que permanece como era antes Um homem carnal Embora você possua a vida de Cristo O Cristo ainda é um homem carnal Você precisa da cruz Para lidar com você De modo a formá-lo Um homem espiritual Que vive uma vida espiritual Durante sua vida Abraão edificou quatro altares O primeiro foi erigido em Siquém Trata-se do altar da revelação Pois lá Deus apareceu a Abraão E disse A tua descendência eu darei a terra Em seguida ele construiu outro altar Entre as cidades de Ai e Betel Ali Abraão invocou o nome do Senhor Este é o altar da separação Ele colocou Ai atrás de si E Betel diante de si Ai significa um montão de ruínas O mundo é exatamente isso Um montão de ruínas Portanto deixemos o mundo para trás Abraão marchou com sua face voltada para Betel A casa de Deus Esta seria sua casa E ela representa o altar de separação Abraão construiu seu terceiro altar em Hebron Cujo significado é comunhão Depois que separou-se de Ló Ele passou a estar em constante comunhão com Deus em Hebron Por último Abraão construiu um altar no monte Moriá Onde ofereceu seu filho Isaac Este é o altar da adoração A revelação nos é dada pela cruz Sem a cruz não há revelação É a cruz que nos separa do mundo Inserindo-nos na igreja É a cruz que nos capacita a ter comunhão incessante com Deus É a cruz que nos desperta para a adoração a Deus Como precisamos que a cruz seja o símbolo de nossa vida cristã Não se trata de algo que está pendurado em seu pescoço Mas de algo forjado em sua própria vida Consideremos agora a cerca de Isaac Isaac significa risada Sendo filho ele herda tudo o que seu pai possui Contudo ele aumenta aquilo que herdou A vida de Isaac esteve ligada ao trabalho de cavar poços Ele estava sempre cavando poços É evidente que Isaac fazia isso por ser um homem do campo Um criador de gado que precisava de água Entretanto existe um significado espiritual nisso Nas escrituras a água fala da água viva Que dá vida Do espírito da vida A vida de Deus O espírito da vida é algo vivo Que está sempre fluindo Borbulhando Renovando Sem cessar Isaac cavou poços E estes servem para conter água Portanto nas escrituras O poço nos fala da capacidade de conter a vida de Deus Todos nós que cremos Temos a vida de Deus em nós No capítulo 4 do Evangelho de João O Senhor disse a mulher samaritana Se você beber da água que eu lhe der Ela se tornará uma fonte em seu interior Ela jorrará sem cessar Graças a Deus Que temos essa fonte dentro de nós Contudo precisamos cavar poços Para conter a água que jorra da fonte O poço é algo que você tem que cavar Quanto mais poços você cavar Mais água você terá Como precisamos ver o Espírito Santo operando em nós Cavando, cavando e cavando Para remover o entulho e a sujeira de nossas vidas Há muito lixo em nós E todo este entulho do nosso eu Precisa ser removido Precisamos ser esvaziados de nossa opinião Nosso sentimento Nosso pensamento Nossas atenções Nosso interesse Nossa influência Nossos direitos Somos cheios de nós mesmos E num sentido Todo este lixo dentro de nós Impede o fluir da água A água está lá dentro É uma fonte que jorra a água viva Mas que está impedida de fluir Precisamos cavar, cavar e cavar Portanto, quando o Espírito Santo Começa a operar em nossas vidas E nós cooperamos com ele Deixando-o cavar Veremos que quanto mais ele cava Menores vamos ficando Contudo, cada vez ficamos mais cheios Da água viva Do Espírito Santo Isso significa vida abundante E isso também é risada Você ri de verdade Ao perceber tudo isso E Deus ri também Pois está satisfeito Consideremos a sétima biografia Jacó Jacó significa enganador Suplantador Aquele que agarra o calcanhar Entretanto, Deus mudou seu nome Para Israel Ou seja Um príncipe de Deus Deus operou na vida de Jacó Por meio de muitos tratamentos Jacó tratou com outros E outros trataram com ele Deus estava tratando com ele Todo o tempo Enquanto ele estava tratando com Deus Todo o tempo Jacó foi aquele que lutou com o anjo E prevaleceu Nessa luta Ele prevaleceu Ao ser derrotado Porventura Isso não é uma figura Daquilo que nós somos Como nós lidamos com os outros E eles lidam conosco Como nós lidamos com Deus E ele também lida conosco Algumas vezes Nos consideramos tão fortes Que até mesmo prevalecemos Contra o anjo do Senhor Contudo, ao prevalecer sobre ele Nós somos aleijados Vemos a Deus face a face E somos transformados Durante toda a sua vida Jacó esteve erigindo colunas Ele ergueu colunas E mais colunas E sabemos que nas escrituras A coluna representa o testemunho Qual é o nosso testemunho? Nosso testemunho é o resultado Do trabalho de Deus Do trabalho do Espírito Santo Em nossas vidas Se você não permite Que Deus trate com sua vida Você não terá testemunho Quanto mais você permitir Que Deus trate com sua vida Maior será o testemunho Que você dará para este mundo Pois você não testemunha Daquilo que você é Mas daquilo que Deus é Portanto, o testemunho de Jesus Nos é confiado hoje Vamos concluir com a nossa Oitava biografia José José significa Ele vai adicionar A vida de José É marcada pelo sofrimento Ele não sofreu Porque era mal Mas porque tinha visão E era um homem bom Temente ao Senhor José não teve que esperar Até que seu sofrimento Terminasse para obter a coroa Ou o trono Em meio a seus sofrimentos O trono está presente Em sua casa Ele sofreu muito Por parte de seus irmãos Mas estava sempre Acima dos problemas Ele sofreu como escravo Na casa de Potifar Mas tudo que seu amo tinha Foi confiado às suas mãos Ele sofreu como prisioneiro No cárcer Mas toda a responsabilidade Pela prisão Lhe foi confiada Pelo carcereiro Depois que sofreu bastante Amadureceu Por meio de seus sofrimentos José estava qualificado Para sentar-se Ao lado do faraó Isto é vida de trono A vida que recebemos Do Senhor Jesus Não é apenas Uma vida abundante Mas também É uma vida de trono Em outras palavras Onde quer que estejamos Sejam quais forem As circunstâncias Em que nos encontremos Não devemos Não devemos nos submeter A elas Mas sim Permanecer acima delas Isso não ocorre Porque tenhamos Uma vontade forte Mas é o resultado Da vida de trono Que está em nós Responsabilidade Domínio E regozijo Em cada uma dessas Oito pessoas Você vê um pouco De Cristo Em Adão Você vê a árvore Da vida Em Abel Você vê o sacrifício Superior Em Enoque Você vê o céu Em Noé Você vê a arca Em Abraão Você vê o altar Em Isaac Você vê a água O poço Em Jacó Você vê a coluna E em José Você vê o trono Cristo é a árvore Da vida Ele é o sacrifício Superior Ele é o céu O que é o céu? O céu é Cristo O céu está Onde Cristo está Se você está Com Cristo Você está no céu O céu não pode ser Nada melhor Do que a própria Presença de Cristo Algumas pessoas Desejam andar Em uma rua De ouro literal Mas talvez Seja muito duro Para caminhar nela Entretanto Se esta rua For Cristo Damos graças A Deus Pois ela Será perfeita A cruz De Jesus Cristo É o altar Ele é a água Do poço Ele é o testemunho Daquela coluna E também é nosso Trono Cristo é tudo Deus está Formando Cristo O homem Segundo o seu coração Em cada um Destes personagens De Gênesis E cada um deles Absorve algo De Cristo Isso se torna A coisa mais importante Em suas vidas Ou dizendo de outra forma Isso é o significado De suas próprias vidas Sem Cristo Não há significado Para a sua vida Mas se Cristo Habita em você E um pouco de Cristo Está sendo formado Forjado em você Isso dá significado A sua vida Isso é eterno E jamais passará Deus ainda está Fazendo essa obra Hoje em cada um De nós As biografias Não terminam No final da era Dos patriarcas Elas continuam Ao longo do tempo Sem cessar Deus ainda está Operando do homem E esta obra Não é nada menos Que formar Cristo em nós Até que possamos Ser reunidos A ele Como noiva Se une ao noivo Como o corpo Se une à cabeça Nesse momento Você vê o novo homem O homem universal A vontade de Deus Realizada No livro de Gênesis Você vê apenas O princípio disso Deus ainda está Operando E nós agradecemos A ele Por isso Oremos Querido Pai Celestial Agradecemos-te Por tua perfeita Vontade Pela qual desejas Que teu filho O homem Seja formado Em muitos Homens e mulheres Para que nos tornemos Aquele homem universal Aquele novo homem Que satisfaz O teu coração Ó Pai Oramos Para que nossos olhos Sejam abertos De modo que vejamos Teu grande propósito Teu grande plano Agradecemos Agradecemos-te pelo privilégio De fazermos Parte desse plano E desse propósito E pedimos Que nos capacites A nos entregarmos Sem reservas Permitindo que operes E Cristo Seja formado Em nós Tua satisfação Está somente Em um homem O teu amado Filho Portanto rogamos Que possas Te satisfazer Com ele Em nós A ti seja glória Pois tudo é graça E misericórdia Oramos em teu precioso nome Amém Amém